Sou músico, poeta, amante, menestrel, a arte a minha estrada, a espada o meu nariz. Dia 7 de julho tem Juca Chaves em São Roque, com o show Finalmente em Pé, quase. Você vai rir do começo ao fim. Juca Chaves em São Roque, dia 7 de julho, sábado, a partir das 21 horas, no Hotel Alpino. Apoio, BRT Imóveis, acesse o site www.brtimoveis.com.br, Unimed São Roque, www.unimedsanroque.com.br, Autoposto Alasca, 29 anos de bons serviços, Sindicato dos Metalúrgicos de Mairinque e Alumínio, Lidergraf, Hotel Alpino, Rádio Coluna FM, 87,5, a Rádio de São Roque, Jornal da Economia, um jornal diferente. Acesse o site www.jeonline.com.br, Produção Carlos Mello Eventos, informações ligue no Hotel Alpino, telefone 47848411, com Luciana Bandini, ou no Jornal da Economia, 47112 9090. Juca Chaves em São Roque, dia 7 de julho, a partir das 21 horas, ingressos à venda no Hotel Alpino, Autoposto Alasca e Jornal da Economia. Jornal da Economia